Fala rapaziada, tudo bem com vocês meus amigos? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal Rapaziada, como vocês podem ver, dá uma olhada aí ó, cenáriozinho novo E aí, o que vocês acharam? Cara, tem algumas coisas ainda pra mim colocar Aqui ó, por exemplo, tá vendo? Tá sem nada, mas devagarzinho a gente vai acertando Temos aqui ó, minha bolinha da NBA, que eu gosto bastante, alguns jogos do Play 4 O iPhone, quem se lembra do iPhone? Se você não sabe o que aconteceu com esse iPhone, mano Dá uma procurada no canal aí, que aconteceu uma parada bizarra com ele Tem aqui a minha coleçãozinha de FIFA lá, FIFA 2008, 2009, 2010, 2011 Dona EA, eu não tenho FIFA 2012, se puder arrumar alguém aí pra me vender baratinho FIFA 2012, tô aceitando 13, 14, 15, 16, 17, 18 ou 19, é esse que está rodando aqui E é isso, tem alguns joguinhos de PC aqui também que eu gosto muito, cara Essa série aqui ó, eu perdi muito tempo, esse daqui tá lacrado, cara Tá lacradinho, tá vendo? Eu comprei ele só pra deixar guardado aqui É uma série que eu gosto muito da Blizzard, World of Warcraft Tem Starcraft, tem bastante coisa aqui, cara, bastante coisa Tem, eu vou erguer a câmera aqui pra vocês darem uma olhada, ó Se liga ali em cima, ali ó O FIFA 2018, esse daqui ó, o Link do Zelda, tá ligado? Tem aqui também, esse cara aqui é o Soldado 76 do Overwatch, que é um outro jogo que eu gosto bastante É o Mario, o Luigi, tem os malucos do Pokémon ali, ó O Red, o Green com o Mew, o Shiryu de Dragão, gosto pra caramba de Cavaleiros do Zodíaco Tem ali o Jack Sparrow também, esse Jack Sparrow é muito louco, mano Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, se liga aí meu Jack Sparrow É muito da hora, se a câmera vai focar, vai Olha que louco, mano Olha lá ó, se liga É muito, muito da hora, muito legal, velho Eu curto pra caramba essas paradas, mano Então deixa aí nos comentários o que você tá achando do nosso novo cenário O intuito desse cenário, rapaziada Antes que alguém fale, pô, mas o canal é de futebol Falei, mano, isso aqui é ajeitar o meu quartinho aqui, o meu estúdio, o meu cantinho gamer, tá ligado? Então tem tudo que eu gosto Futebol, tem jogos, eu não jogo só FIFA e PES, eu jogo de tudo Gosto muito de games, então por isso tá bem variado Fechou? Deixa aí nos comentários Bora lá pro vídeo então, rapaziada Deixa aí aquele like, compartilha o vídeo Se inscreva no canal se estiver chegando agora Porque hoje, mano, tem Real Madrid, molecada Hoje tem modo carreira com Real Madrid Então bora lá pro vídeo Rapaziada, eu não sei aí onde vocês moram, cara Mas aqui tá um frio do caramba Eu tô com duas blusas, velho Duas, porque tá embaçado Se você quiser trocar ideia comigo, então me adiciona lá nas redes sociais Tempos em tempos, pipoca aí no canto da tela E os links também estão na descrição É só clicar, redireciona Fica, mano, facinho, 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 beleza? Então vamos lá, rapaziada Transferências Vamos começar aqui o vídeo das transferências Vocês estão ligados que na vida real, o Real Madrid começou a Operação Popogba, né Todd? Foi a Operação Popogba? Operação Popogba, vi no vídeo do Todd Se você não conhece o canal, mano É top demais Coloca Todd aí, você gosta de futebol, o bagulho é louco Vamos iniciar aqui no game também a nossa Operação Popogba Já vou tentar trocar ideia com ele Vou tentar trocar ideia com a rapaziada do United Será que a gente vai conseguir? Vocês estão falando pra mim trocar o cross, cara Eu não queria trocar o cross Mas, vamos tentar então Vamos tentar, porque aqui no canal Vocês que mandam, né mano? Vocês que mandam Então vamos lá Se liga aí O mitoso Popogba tá aqui, mano Tá aqui o cara Então eu vou tentar Vamos lá, Popogba O cara vale cento e tantos milhões, hein mano? Cento e tantos milhões Vamos lá, vamos tentar trocar uma ideia aqui Vamos tentar propor aqui uma troca de jogadores Rapaziada, eu vou baixar um pouquinho o volume aqui, mano Vai aparecer na tela de vocês aí Porque tá alto pra caramba aqui Eu tava jogando Overwatch ontem Passado aqui Vamos lá Meias Tony Cross Tony Mitocross 28 anos A gente fica com o Isco daí Tem 26 E tem o Ramos Rodrigues aqui também, mano Ramos Rodrigues seria uma boa, né cara? Até porque eu não uso ele Mas aí o... Vamos tentar Vamos ver o que vai dar no Ramos Rodrigues Né? Vamos ver Vamos ver Só vamos aceitar com uma taxa adicional De 89 milhões Meu Deus Tá muito caro isso, velho Tá muito caro Mano, eu vou jogar aqui, ó 59 milhas Se vocês estiverem afim 59 milhões 89 é muita coisa Não 89 milhões E mais o Ramos O Ramos Rodrigues 58 milhões Dá pra pegar uns 60 70 milhões nele Dá pra pegar uns 70 milhões nele Esse cara tá muito louco, velho Os caras estão Muito Loucos Loucos, loucos Eu vou jogar 60 milhões aqui Cara Não dá pra pagar muito mais que isso Com o Ramos Rodrigues ali, velho Tá, 60 milhões no Paul Pogba Aí é top Aí eu gostei de ver, mano Tá aceito por enquanto O Ramos Rodrigues Que a gente não tava usando Lembrando que ele tava emprestado Eu paguei 2 milhões 3, sei lá Trouxe ele de volta E aí Mais 60 pila Vamos iniciar As negociações aqui Com o Paul Pogba Ah, mano Pogbito Pogbu Vai vir pro real ou não vai Vamos ver Vamos ver Vamos receber o cara aqui No escritório Ele quer uma função Ele quer não Ele vai ter Uma função de crucial Caso ele queira Era isso que ele queria Maravilha Pogba Gostei da ideia Contratinho, mano O... Ah, não dá 4 anos aqui 25 anos o cara tem, né 4 anos tá de bom tamanho Beleza É o que ele queria 4 aninhos de contrato Vamos lá Ele não quer incluir a multa Beleza Vou aceitar Não faço questão nenhuma Da multa Agora eu gostaria Que ele me falasse o salário Ele não vai falar Que tá quietinho Ele tá acanhado Ele tá acanhado, mano Ele ganha 250 mil lá, mano Eu vou manter a pedida Vou aumentar um pouquinho, cara Pra não ter erro Não ter problema de Cara, querer sair, né, velho 270 Vamos ver Vai, 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 vai Beleza Proposta justa Tá aceito O Paul Pogba Tá aí, mano Tá aí Operação Pogba Tá concluída com sucesso Aqui no canal Marcha, beleza? Então já me ajuda A chegar naqueles 20k E compartilha Porque eu fiz a contratação Que você pediu, hein, mano Que você pediu, hein, rapaz Agora é o seguinte, rapaziada Por questões Vai vir na segunda janela O jogador está emprestado Ele tava no Frankfurt Ele não vem nessa janela Então a gente tenta na segunda, tá? Eu queria trazer o Lukaku Mas ele é mais caro Então eu vou tentar Aqui o Roberto Firmino Eu vou tentar uma troca Pelo Benzema, beleza? Vamos trazer o Firmino Pra jogar do lado do Salah O Salah trocou uma ideia Ele falou, mano Traz o Firmino Traz o Firmino Que o Firmino é top Então vamos ver Vamos seguir a ideia do Salah E vamos ver o que vai rolar Beleza? Firmino que vale aí, ó Até 106 milhões, cara Até 106 milhões Então vamos tentar aí Dar o Benzema Trocar pelo Firmino aí E voltar uma grana Eu tenho 70 milhas, mano Se for pra comprar Eu não tenho o dinheiro, mano Então eu vou propor a troca aqui E vou oferecer aqui O Karim Benzema Que vale 43 Provavelmente pegaríamos aí Por volta de 50 e... É 43? 53 55 60 no máximo Do Benzema Olha aí Já beleza Beleza Já temos a verba Já temos aqui A verba Pra contratar o Firmino Já temos a grana Mas obviamente Vamos dar uma chorada E o Real Madrid Vocês estão ligados Que o Real Madrid é chorão É chorão Então eu vou tirar 10 milhões Eu vou jogar 50 mil 50 milhões Vamos ver Não quero jogar duro Ouça Vamos manter a nossa pedida Eles ainda querem 63 Vou ajustar o valor novamente E vou colocar aqui, ó 55 55 55 milhões Tá aceito? Tá aceito Tá aceito Agora vamos trocar a ideia Com o Firmino Sorriso Colgate Vamos ver se ele vai querer Vir aqui pro Real Madrid Já pensou? Firmino Salah Meu Deus Os caras jogando junto novamente Vai ser legal Vai ser legal Vai ser legal Vamos negociar Então vamos lá, mano O cara já chegou aqui Ilegal Que ele já chegou delegando aqui, ó Eu quero função de importante Vai ser Vai ser Vai ser importante Firminão Vai ser importante Ele quer 5 anos de contrato Ele tem 26 anos Over de 86 Eu vou aceitar Vamos aceitar 5 anos de contrato Com o Firmino Ele pensa em não incluir a multa Tá bom? Eu não vou incluir a multa E ele quer aqui 175 mil de salário 2.600.000 a cada 10 gols E 1.650.000 em luvas Eu só vou remover o bônus E reenviar a oferta E aquela coisa Não era muito bem o que ele queria Mas tá aceito Firmino Vem jogar ao lado de Salah Hazard Pou Pogba E companhia Esse Real Madrid ficou monstruoso demais Eu quero trazer na segunda janela, rapaziada Quero falar pra vocês aqui, ó O Éder Militão Que já tá contratado da vida real Mas aqui no começo ele não sai Quero trazê-lo na segunda janela Eu quero trazer também, mano O Marquinhos O Mbappé E quero trazer também na segunda janela Quem sabe Eu não sei se eu vou conseguir tudo isso daí, tá ligado? Mas eu queria trazer também aí O Van Dijk, mano Você já imaginou? O Sérgio Ramos vai perder over Porque tá velho e tudo mais Aí sim, de repente, seria a hora De a gente jogar aqui com o Sérgio Ramos E depois trocar Manda o Sérgio Ramos e trazer aí o Van Dijk O que você acha? Você apoia a ideia? Deixa aí nos comentários, tá bom? Rapaziada, ferrou, mano O United pagou a multa do Casemiro, mano Pagou a multa do Casemiro Vamos lá já tentar negociar a parada com o Casemiro aqui Ver se a gente consegue deixar ele aqui no elenco, mano Eu não posso perder ele agora Eu tô sem grana, velho Eu tô sem grana Vamos lá Vamos procurar aqui o Casemiro Casemiro, cadê o Casemiro? Casemiro, 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 Casemiro Cadê tu? Tá aqui, Casemiro Vamos lá Vamos negociar essa parada do contrato aqui Casemiro, não vai me deixar na mão, irmão Não vai querer jogar lá na Inglaterra não, filho Vamos lá Função de importante Beleza, tá aceita, Casemiro, por enquanto Tá progredindo bem Vamos lá Duração de contrato 26 anos Eu vou propor 4 anos aqui de contrato pra ele Beleza Ele quer 4 anos Eu acho que ele vai querer ficar aqui no real, hein, mano Vamos Beleza Vou aceitar aqui a não colocar a multa rescisória E o salário, partidas e tal Aquela coisa de sempre Vamos remover o bônus Vamos enviar a oferta E vamos fazer o que ele tá pedindo Estamos dispostos a fechar com o salário Pá, beleza 220 mil Aceito Ufa Casemiro Vai ficar Rapaziada, então dá uma olhada Como é que tá ficando esse elenco, mano Cê é louco, irmão Hazard, Firmino, Salapo, Pogba Eriksen, Casemiro Fernandes, Sérgio Ramos, Varane e Odriozola Courtois no gol Agora, cê já imaginou Se a gente consegue depois aí trocar o Ramos Trazer ali o Van Dijk, mano Ia ficar embaçado, hein Ia ficar embaçado esse time, mano Se liga aí, mano Tivemos uma oferta aqui pelo Carvajal O City havia oferecido 70 milhões Não rolou Agora, o Barcelona oferece 49 milhões É um jogador que eu quero vender Mas eu vou deixar por enquanto Talvez aí pra segunda janela Vou recusar a oferta Porque tá muito baixo, beleza Última horinha de transferências aqui, rapaziada Da primeira janela aqui do Moldo Carreira E os mais caros foram aí O Christian Eriksen Vindo aqui pro Real Madrid O Hazard Vindo aqui pro Real Madrid E o Modric Indo lá pro Barcelona Três negociações do nosso elenco Três negociações do nosso clube Foram as mais caras aí Do... Do não, né Dessa janela de transferência, né Pô Três Três jogadores mais caros Os três jogadores As três negociações Desenvolvindo aí O Real Madrid Agora que acabou a janela de transferências Eu recebi aqui de última hora Mais uma oferta Pelo Carvajal, rapaziada O Tottenham tá oferecendo 53 milhões Pro Carvajal Eu por enquanto, rapaziada Eu ainda vou recusar a oferta Pra ver Se a gente vende ele aí Na segunda janela, tá bom Recebi uma oferta aqui De 58 milhões também Do United Pelo Sérgio Ramos Sérgio Ramos Como eu disse pra vocês Ele vai ficar no clube E talvez aí na segunda janela Não sei A gente vê aí De trazer algum outro Porque ele já tá com 32 anos Tá bom Mas por enquanto A pedido de vocês Sérgio Ramos vai ficar Bora pro treininho da semana Aqui então, rapaziada CDC BD Malmero Malmero Então é o seguinte, rapaziada No vídeo de hoje A gente tem aqui, ó Um jogo pelo Leganes Leganes Acho que é Leganes Não sei Mas temos aqui Um jogo contra Leganes Aqui no dia 2 Temos um jogo Pela La Liga Também aqui Contra o Athletic De Bilbao Isso é legal E depois a estreia Na Champions Aqui contra o Roma Então é o seguinte, mano Eu vou simular Esse primeiro jogo E a gente vai jogar Contra o Bilbao E contra a Roma Beleza? Vamos lá então Vamos lá Vamos simular Essa primeira partida Aqui então Vamos ver aqui Os jogadores no aquecimento Eu já vou Pular a parada aqui E vencemos Por 3 a 1 Gols aí do Eriksen Firmino E Salah Olha aí O Firmino fez a sua estreia aqui E o Mendiz se machucou Caralho Ai pai do céu Ai pai Quando você simula É embaçado Então se liga a molecada O Firmino se machucou Aí Ele Mano Vai ficar 2 meses fora É complicado 2 meses é bastante Bora pra mais um treininho Da semana Rapaziada De Ah Agora sim Agora sim Foi melhor Foi melhor Então é o seguinte, mano Vamos lá pra nossa partidinha Aqui A primeira partida do vídeo Contra o Bilbao Se liga O Firmino aí De uniforme número 2 Beleza? Vamos com o número 2 Eles vão com o número 1 E se liga aí, mano Pro lugar do Mendiz Eu inverti Eu voltei o Carvajal Lá pra lateral direita E o Driozola Vai jogar improvisado Ali na lateral esquerda Beleza? Eu sei que ele vai dar conta Do recado O time escalado Pra esse jogo É esse que está aí na tela Lendário 5 minutos O tempo tá bom Alamadri O duelo de hoje Simplesmente Nunca vai ser um jogo qualquer Bem-vindos a cidade de Bilbao O estádio é o San Mames Vamos cortar tudo aqui, rapaziada Eu não sei se vocês escutaram A chupação de manga Sou eu, tá? Sou eu Estou gripado Estou aqui gravando gripado Para vocês, tá bom? Fala a bola Para o primeiro tempo 0x0 A bola é dos caras Olha a bola nas costas Do Carvajal Cruzamento por baixo Sérgio Ramos Opa, falta ali É louco O juizão não deu falta não Segue o jogo Segue o jogo A bola caiu aqui com o Hazard Hazard mandou Firmino Esperou a passagem do Hazard Mandou a bola para ele de volta Conseguiu o corte O Hazard Firmino Tentou a jogada individual Conseguiu Conseguiu Firmino, monstro Olha o cruzamento Descobou a bola Ai, moleque O Madrid vem chegando Casemiro Carvajal Christian Eriksen Está muito apertado Conseguiu a jogada individual Vem trazendo a bola Fez o corte Vai mandar o cruzamento Na área Firmino Atrave, molecada Olha o Salah Moleque É a bola da moça Cara Dá sobra, mano Dá sobra, velho Bola voltou Sobrou ali O Salahzito Cara O cara quando é estrela O cara é embaçado, né, mano O cara é embaçado Conta com a sorte Além da categoria Conta com a sorte também Porque a bola na trave Do Firmino Voltou justamente No Salah Ele levou a melhora Ali O goleirão saiu mal O goleirão saiu mal Pra caramba 1x0 o Real Madrid Olha o Hazard Que bolão Pro Odriozola, rapaziada Que bolão Pro Odriozola Odriozola Invadiu Cortou Trouxe pro meio Tem em cima Ai, a bola não foi muito boa Foi nas costas Do Salah, velho A jogada era boa Hum, que recuperação Maravilinda Que recuperação Maravilinda Que eu não esperava E já toquei errado Ah, não Mano Deixou o Willian Sozinho Cara Que falha da marcação Rapaziada Não acredito Quem que falhou no silêncio Ó, o Varane Olha ali, cara Na verdade Foi o Varane, mano Eu pensei Nossa Que bobista Que eu tomei, mano 1x1, rapaziada Olha aí, molecada A bola do Eriks Aí pro Salah Vamos Salah Vamos Salah Tentou Cortou Ai, mano Eu demorei demais Pra chutar Tentei limpar Pra bater Mas tranquilo, cara Não foi a boa Não foi a boa Vamos Cruzamento Termino No cantinho A bola passa Pelo cantinho Do gol E pra fora É tiro de meta Olha aí, rapaziada A torcida Levanta Agora Com o esquenteio Ah, correu Bota pro podio Mano Sobrou Vai, vai, vai Vamos Vamos sair rápido Pelo amor de Deus Vamos sair rápido Cadê aqui O Salah Com o Firmino Boa bola Boa bola Vai, vai, vai Vai pro Eriks Ah, mano Eu demorei pra passar O Eriks Sentava numa boa Ali, mano Mas a Zaga Sentiu a presença Do cara ali E meteu o pé Meteu o pé Drezola Cobrou o lateral Copou Iba, Firmino Olha aqui Quem tá aqui O Salah Contou pro Firmino Tentou limpar pra bater Tira de lá a Zaga, mano Agora vem contra-ataque Com o Iac Williams, velho Vem não Vem não Vem não Ih, molecada Tomei o drible Ah Olha o gol da virada Mano Que golaço, velho Que golaço Que eu levei, mano Vou tirar o Pogba aqui Vou colocar o Isco também Pra ver se a gente ganha um pouquinho de tempo Ó Nossa O cara ali driblou bonito E bateu forte no canto Que golaço Meu Deus 2x1 de virada, rapaziada 2x1 de virada Jogo fora de casa É embaçado, né, mano? É embaçado Final de jogo, rapaziada Eu perdi aqui, mano De virada 2x1 pro Atlético Viu bal, cara? Casa dos caras ferveram, mano Eu não acredito, velho Que eu deixei escapar essa vitória Mas faz parte, né? Faz parte, mano Se liga aí, ó 7 finalizações contra 12 dos caras Salazito foi o nosso jogador mais bem avaliado Com a nota 9,2 Jogava bem, cara Jogava mal, mas Fazer o que, né, mano? Rapaziada, é o seguinte Eu queria começar a UEFA Champions League Aqui que a gente vai jogar contra a Roma Só que, mano Tá dando meu horário Eu preciso correr e trabalhar Porque senão eu vou chegar atrasado, beleza? Então eu vou fechar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Vídeo que vem A gente começa a nossa caminhada aí Na UEFA Champions League, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like Compartilhar o vídeo E se estiver chegando agora E gostou do que viu Já se inscreve no canal Maravilha, rapaziada? Grande abraço Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho